Música Evitar que medicamentos adquiridos pelo poder público tenham que ser descartados por estarem com o prazo de validade vencido Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do deputado Március Machado, que foi aprovado em plenário e agora segue para a sanção do governador Nós assistimos constantemente municípios, estados-membros que incineram inúmeros medicamentos vencidos O que está acontecendo? Eles recebem o medicamento próximo do prazo de validade e aí não conseguem fazer a logística de entrega E aí o que acontece? O estado perde, o município perde, todo mundo sai do prejuízo Alguma coisa muito errada está acontecendo, por quê? Porque não é possível os gestores receberem medicamentos próximos do prazo de validade A proposta do parlamentar prevê que os medicamentos, ao serem recebidos pelo estado, devem ter no mínimo 75% do tempo de validade contado da data de fabricação. O projeto também estabelece multa aos que descumprirem a lei E aí E aí E aí